Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E a receita de hoje é uma receita de infância, muito fácil de fazer e principalmente muito econômica. Um pudim que a minha mãe costumava fazer. Temos aqui 6 ovos, 230 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha de trigo, 700 ml de leite. A receita dela era apenas esses 4 ingredientes. Eu vou colocar um pouco de baunilha para ficar um gostinho melhor, mas a original é sem a baunilha mesmo. Então, o que ela fazia era bater na mão os ingredientes e depois, por último, acrescentar o leite. Naquela época não tinha liquidificador. Hoje, para facilitar, vamos colocar aqui, ó, tudo no liquidificador, bater e tá pronto o nosso pudim. Já fiz um caramelo. Aqui tem 200 gramas de açúcar com 100 ml de água. Caramelo tradicional que todo mundo sabe fazer. Então, é só fazer o caramelo. Agora, vou liquidificar e vou levar para cozinhar em banho-maria, pessoal. Uma panela com água, a gente coloca a forma fechada dentro da panela e deixa por 40 minutos. Se quiser, dá para fazer no forno também, mas no forno demora de uma hora, uma hora e vinte, porque é um pudim praticamente grande, vamos dizer assim. Então, coloquei aqui, ó, uma tampinha e meia de essência de baunilha e vamos liquidificar. Simples, fácil, econômico, sem leite condensado, sem grandes outros produtos. Aproveita e deixe aí nos comentários se você gosta de receitas simples, fáceis e das antigas. Deixe para nós saber e você que tem uma receita também de antigamente, de família, pode me enviar que no decorrer dos dias eu vou me organizando para fazer. Então, agora vamos liquidificar. E aqui, então, olha só que mistura linda, pessoal. Então, vamos colocar aqui na forma. Já vou fechar a forma. A minha água lá da panela do banho-maria já está fervendo. Sempre colocam com água fervendo, que é mais rápido. Daqui 40 minutos eu volto e mostro para vocês. 40 minutos em banho-maria e olha o nosso pudim está pronto. Agora vou esperar esfriar um pouquinho e aí eu desenformo. Se você tem dúvida, mas só olhando assim, ó, pode ver que ele começa a soltar na lateral, é porque ele já está cozido. Pode fazer o teste da faca, ó. Coloca a faca e a faca sai limpa. Então, deixam esfriar um pouco para retirar da assadeira, que fica mais fácil. E como vocês podem ver, não lembro se eu passei, a medida da minha forma. Essa forma tem 23 centímetros de diâmetro, tá? Ela é bem grande. Então, se você quiser que ele fique mais alto, coloque numa forma menor, porque é um pudim bem grande, só que a forma é grande também. Então, vamos cortar um pedaço para vocês verem. Super cremoso e eu vou mostrar aqui para vocês. Um pudim sem leite condensado, um pudim que era muito comum nos dias de festas, vamos dizer assim, na minha casa, porque a gente era uma família muito pobre, muito humilde. E esse era o doce preferido quando a gente fazia, quando a minha mãe fazia. Então, era essa receita simples e econômica que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um pudim muito antigo, muito fácil de fazer e que fica esta maravilha aqui. Olha só, pessoal, vale muito a pena mostrar. Olha a cremosidade deste pudim. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo vídeo com a próxima receita.